Olá, meu nome é Carlos Gilberto Menezuelo Romani, sou promotor de justiça em São José do Rio Preto, na área de registro civil. Hoje aqui no jornal de São José do Rio Preto saiu uma matéria, uma adoção ilegal de uma criança. Nosso trabalho aqui é em especial em benefício da comunidade e uma das atividades ministeriais da minha atribuição é evitar que isso venha a acontecer, porque muitos nascimentos ocorrem fora da maternidade e possibilita a questão de a criança ser registrada em nome de outrem, burlando não só a questão da adoção, como também propiciar a negociação com crianças recém-nascidas. No caso aqui de São José do Rio Preto, a mãe veio do Pará e aqui entregou uma criança. Ela poderia ter entregue essa criança, um terceiro que foi lá e registrou em seu nome. Isso prejudica muito a questão, essa questão dentro do Ministério Público.